Diz que já é tarde E não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em partir Sinto a metade Sou tão imperfeito Quando eu tenho jeito O coração se engajeiro E pode sorrir Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Não vou te amar Te amar Recomeça Vem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Sempre fui apaixonado por você Reinventar Reesplandecer O que não apagou Terminada mudou Sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Sei que o sonho ainda pode acontecer Reinventar Reesplandecer O que não apagou Reimventar mudou E nada mudou Sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Bora, Nenê, tu Bora, Juro Bora, José Tô na hora de São Paulo Abraço do galeguete Das raquejadas Que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em partir Aceito a metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Tão bom te amar Te amar Recomeça Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Sempre fui apaixonado por você Reinventar Reesplandecer O que não apagou Existe um grande amor Sempre fui apaixonado por você Reinventar Reesplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Sei que o sonho ainda pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer E não tem oranjo de formê A marca que veste o galinho das oquejadas Não tem oranjo de formê Não tem oranjo de formê Faz tempo que a gente nem se torna Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo E quando vejo eu já tô É nu Minhas mãos nos teus cachorros No teu corpo suado E a gente se entende pelado 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 Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô E quando vejo eu já tô É nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado 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 Eu tô indo ao redor e na mão, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô olhando a dor fora E ainda te quero, te amo, pra porra Eu vou sentir saudade, mas tu não me deu escolher Faz tempo que a gente desce dó Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor dá uma bosta, vou indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô lendo No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende felado Felado, felado Felado, felado Mas eu sempre volto Meu galeguinho falando de amor Luar, felado Diz que o coração gelado e que nunca se emocionou Mas todos que ela senta essa mina apaixona É da copa e bandido logo em um espelhinho Pelo dia uma semana ela se envolveu com a gente Diz que o coração gelado e que nunca se emocionou Mas todos que ela senta essa mina apaixona É da copa e bandido logo em um espelhinho Pelo dia uma semana ela se envolveu com a gente Diz que o coração gelado e que nunca se emocionou Toda mulher que é ela é o beat Mas não fica bem ocupado se chama de namorada Que contando com você acho que eu tinha mais um filho Onde eu quico, onde eu sinto ele te enferme em casa dela Onde eu quico, onde eu sinto ele te enferme em casa dela Onde eu quico, onde eu sinto ele te enferme em casa dela Onde eu sinto ele te enferme em casa dela Diz que o coração gelado e que nunca se emocionou Mas todos que ela se desabem na apaixona É da golpe, bandido, louco e o esferido Menos de dois semanas ela se ilude com a gente Diz que o coração gelado e que nunca se emocionou Mas todos que ela se desabem na apaixona É da golpe, bandido, louco e o esferido Menos de dois semanas ela se ilude com a gente Onde é o que? 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 O Para que esse sentimento, na sua dança e da paixão Vem com galeguindo as soquejadas O nome dele é Marcos Brasil Dropeiro aquático de bote, com esta piranha Os homens que ser fortes, nós tem amanhã Hoje é só Juliette, só final de semana Comece em Brasília, termina em Angra Os controles do IPMD, rosa é amplo e mar Aqui não tem wi-fi, mas nós vamos navegar O aquamento é diferente, perdeu a postura Me peça na mão e lança na cintura Não pula não, que se matei do barão É a perda da cereira, batei junto com o bravão Não pula não, que se matei do barão Traz sempre o cheiro de onde se tá na nova jogando É a doze, manola e suor A bela dançando eslou Dançando em cima da boa A filha da mãe da show A bela de uísque do bom Garrafa de uísque e cor A rua da pinta de novo O chefe da rua que patrocinou Seu galeguinho Tropei na quarta e cor de bote Pra pescar piranha, o anzol tem que ser forte Nós tem a banha, hoje é só Juliette Final de semana Comece em Brasília, termina em Angra Os controles do IPMD, rosa é open bar Aqui não tem wi-fi, mas nós vamos navegar O aquamento é diferente Perdeu a postura E peça na mão E lança na cintura Não pula não, que se matei do barão E por raiz, landmix Não pula não, que se matei do barão Nós segue o cheiro de onde se tá na nova jogando E a doze, marola e suor A bela dançando em slow Dançando em cima da bola A filha da mãe da show Ela bebe uísque do bom Garrafa de uísque e cor É voar da pinta de novo Que o dono da rua que patrocinou Meu galeguinho CD promocional do São João Essa galera curtindo os paredões, viu? Com a filha do dia O que tá acontecendo amor, não tô te reconhecendo bem De repente tu mudou, será que já esqueceu, eu só te quero ver O nada se afastou de mim, o nada não quer mais ficar E tá perdindo tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar, em maldadas com esse tempo que perdi Por daqui pariu, não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar, que tem outro ocupando meu lugar Por daqui pariu, tá difícil não sei como acreditar O que tá acontecendo amor, não tô te reconhecendo bem De repente tu mudou, será que já esqueceu, eu só te quero ver O nada se afastou de mim, o nada não quer mais ficar E tá perdindo tempo, diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar, em maldadas com esse tempo que perdi Por daqui pariu, tá difícil não sei como acreditar E só de imaginar, que tem outro ocupando meu lugar Por daqui pariu, tá difícil não sei como acreditar Vem com os galeguinhas, 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 galeguinhas Para quê? Abraço, irmão, tamo junto, irmão. Biel, Luquinha, senhora a galera de Salvador. Bora, Tande. Abraço, irmão, tamo junto. Em nome de A. Contábil. O parceiro André, meu parceiro Andrei, tamo junto. Se desce pra voltar, não há briga atrás, eu não faria nada diferente. A culpa que cê tem é bem proporcional ao mais do que cê mente. Dessa vez não tem sangue no olho, não vai ter recaída de novo. Quem vai chorar, quem vai sofrer? É você. Outra vez eu tô falando, mas dessa vez eu vou fazer. Eu juro nunca mais olho na sua cara, problema que eu vejo de olho fechado no rato. Prometo que em sua cama e eu não faz negócio, mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo. Eu juro nunca mais olho na sua cara, problema que eu vejo de olho fechado no rato. Prometo que em sua cama e eu não faz negócio, mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo. Eu juro nunca mais olho na sua cara, problema que eu vejo de olho fechado no rato. Eu juro nunca mais olho na sua cara, problema que eu vejo de olho fechado no rato. Prometo que em sua cama e eu não faz negócio, mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo. Eu juro nunca mais olho na sua cara, problema que eu vejo de olho fechado no rato. Prometo que em sua cama e eu não faz negócio, mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo. Prometo que em sua cama e eu não faz negócio, mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo. Prometo que em sua cama e eu não faz negócio, mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo. Prometo que em sua cama e eu não faz negócio, mas seu corpo e o meu sempre entram em acordo. E olho no olho, coração acelerar Veja os nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Meu galeguinho Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer que acabou E olho no olho, coração acelerar Veja os nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Meu galeguinho Amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Que vem o presente de representação E sou o galeguinho das vaquejadas Seu grande promocional do seu joão Vai cantar nos paredõe Sou vaqueiro nordestino, puxa porra é meu destino Sou rei das vaquejadas, puxa o poder de menino Onde tem garrota e gol, eu derrubei pelo caminho Valeu boi, valeu vaqueiro, puxa porra na vaquejada, tem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, puxa porra na vaquejada, tem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, puxa porra na vaquejada, tem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, puxa porra na vaquejada, tem o povo brasileiro Pra ver a queda do boi, o cabra tem que ser macho Davalo e bom é ligeiro, tem que ter força no braço Acha-se mulher bonita, derrubei pelo relato Valeu boi, valeu vaqueiro, puxa porra na vaquejada, tem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, puxa porra na vaquejada, tem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, puxa porra na vaquejada, tem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, puxa porra na vaquejada, tem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, puxa porra na vaquejada, tem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, puxa porra na vaquejada, tem o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, puxa boi na vaquejada, tem um povo brasileiro Pra ver a queda do boi, o cabra tem que ser macho Cavalo bom é ligeiro, tem que ter força no braço Pra achar-se mulher bonita, derrubei, foi no meu laço Valeu boi, valeu vaqueiro, puxa boi na vaquejada, tem um povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, puxa boi na vaquejada, tem um povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, puxa boi na vaquejada, tem um povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, puxa boi na vaquejada, tem um povo brasileiro Quem tem um avião? Só chora se quiser, são seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola? Só chora se quiser, são seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração, pra depois calar a boca do violão E os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Morena faceira dos cabelos cacheados, meu braço de fita já lançou meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Morena faceira dos cabelos cacheados, meu braço de fita já lançou meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Quem tem um avião? Só chora se quiser, são seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola? Só chora se quiser, são seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração, pra depois calar a boca do violão E os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Morena faceira dos cabelos cacheados, meu braço de fita já lançou meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Morena faceira dos cabelos cacheados, meu braço de fita já lançou meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Hipercred do vale, Dorian, tamo junto, irmão Galera do Caldeirão da Serra, um abraço Ah, ah, ah Vem com o galerinho das vaquejadas Oh, pra escuta quero ser prioridade Amor inteiro não aceito sua metade Curtir esse coído se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Falaram com a cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem e cá E pra gente se amar O balanço da rede só cortando o vé Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento O balanço da rede só cortando o vé Pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Vem com o galerinho das vaquejadas Oh, pra escuta quero ser prioridade Amor inteiro não aceito sua metade Vou te excluir se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Falaram com a cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem e cá E pra gente se amar O balanço da rede só cortando o vé Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento O balanço da rede só cortando o vé Pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Vem com o galerinho das vaquejadas Pra que fingir que ainda existe alguma coisa aqui A gente tá só alinhando o fim E faz tempo Por que a gente não senta e conversa Enquanto tudo vai a hora e fecha Já tava frio e congelou Onde foi que a gente errou É melhor nem tentar Se não tem sentimento é melhor parar Chega a tua vida Coração paciente que a gente tentou A gente foi tentando, tentando esfriar Coisa do amor Chega a tua vida A gente terminou como qualquer casal A gente foi tentando, tentando esfriar É coisa normal Acabou Mas o meu coração tá assim Que a gente tentando, tentando esfriar Porque a gente não senta e conversa Enquanto tudo vai a hora e fecha Enquanto tudo vai a hora e fecha Já tava frio e congelou Onde foi que a gente errou É melhor nem tentar Se não tem sentimento é melhor parar Chega a tua vida Coração paciente que a gente tentou A gente foi tentando, tentando esfriar É coisa do amor É coisa do amor Segue a tua vida A gente terminou como qualquer casal A gente foi tentando, tentando esfriar É coisa normal Acabou Acabou Mas o meu coração tá assim Que a gente tentou Sucesso do Galeguinho Nas maquijadas Disponível pra tudo o Brasil No YouTube Brasil No clipe oficial da música Segue sua vida As quatro da manhã Rorada recaída Passeei no seu fim Dividei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci E valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci de ver Agora posso me declarar ao seu As quatro da manhã Rorada recaída Passeei no seu fim Dividei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que estava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Esqueci 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 Agora posso me declarar ao seu É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Eu vou te ouvir seus stories e não tá doendo Eu vou te ouvir seus stories e não tá doendo Eu vou te ouvir seus stories e não tá doendo Eu vou te ouvir seus stories e não tá doendo Eu vou te ouvir seus stories e não tá doendo Eu vou te ouvir seus stories e não tá doendo Eu vou te ouvir seus stories e não tá doendo Eu vou te ouvir seus stories e não tá doendo Eu vou te ouvir seus stories e não tá doendo Eu vou te ouvir seus stories e não tá doendo Eu vou te ouvir seus stories e não tá doendo Eu vou te ouvir seus stories e não tá doendo Eu vou te ouvir seus stories e não tá doendo Já curtiu muita harmonia do Samba das Antigas? Matar a saudade agora, tá ligando as laquejadas Te dei meu coração E a bandecarna te deu flores E você ainda quer brigar comigo Eu, meu menino, me declaro e você em troca é só Eu não aguento não, pobre coração Eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando eu digo que é verdade, você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta desunir uma vez por todas Por favor, não ligue, já estou contra Me dá carinho, amor e atenção Você não deu não Sua mãe falou Quando me perder, se iria dar valor A alegria não é digna do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu, meu menino, me declaro e você em troca é só Eu não aguento não, pobre coração Eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando eu digo que é verdade, você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Eu resolvi parar Não basta desunir uma vez por todas Por favor, não ligue, já estou contra Eu, meu menino, me dá carinho, pensar Que me dá carinho, amor e atenção Você não deu não Sua mãe falou Quando me perdesse iria dar valor Falei que não é digno do meu amor Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver, quebrou a cara Pagou pra ver Pagou pra ver Batei saudade de você E com a gente é sempre assim E eu te ligo, tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe fazer Tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descende e subindo, depois tu galopa Sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descende e subindo, depois tu me alopa Sei que tu gosta, eu sei que tu gosta O nome dele é Marcos Brasil Minha mãe bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você E com a gente é sempre assim, eu te ligo, tu liga pra mim Impossível eu esquecer, o que você sabe fazer? Tô querendo relembrar, a tua sentada no meu cor devagar Passando e subindo, depois tu galopa, sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Tô querendo relembrar, tua sentada no meu colo devagar Passando e subindo, depois tu galopa, sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, 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 galopa Galopa, galopa, galopa Galopa, galopa, galopa Bora, bora, bora que hoje é dia Pula, bora, 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 bora E ela só quer socadão, cidadinha rebolada Para essa danada Vem com a galeguinha das vaguejadas Bora, bora que hoje é dia, vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora que hoje é dia, vou lançar a brava Chama as amiguinha que gostar Sequência de botadona na rabada Sequência de botadona na rabada Ela só quer socadão, cidadinha rebolada Para essa malgatão Ela só quer socadão, cidadinha rebolada Para essa malgatão E ela só quer socadão, cidadinha rebolada Só quer socadão, cidadinha rebolada Para essa danada Ipercrede do vale Bora e ama, irmão, tamo junto Vem com a galeguinha das vaguejadas Tô me sentindo carinhete Nunca mais tu ligou Nunca mais tu ligou Adeus saudade da gente Quarto tocando terror Saudade da quica da malvada Da acertada malvada Gostosinha demais Saudade da tua mãe salindo Falando indecente Bota a malvada Ai, 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 ai Gosto quando você senta com essa cara de marrer Ai, 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 ai Gosto quando você joga com o cenário de perigós Ai, 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 ai Gosto quando você senta com essa cara de marrer Ai, 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 ai Gosto quando você joga com o cenário de perigós Balãozinho do Iphone Tô me sentindo carente Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto, toca no terror Saudade da que caga a malvada Da nossa entrada malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz salinha Que falando indecente Boa travada Ai, 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 ai Gosto quando você senta Com essa cara de barrer Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com esse lado de perigo Ai, 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 ai Gosto quando você senta Com essa cara de barrer Ai, 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 ai Gosto quando você joga Com esse lado de perigo Meu parceiro Iagão Paredão do Patrick Toda a galera de Itamantiga É o açaí filoso O açaí mais gostoso do Brasil Com esse lado de perigo Com esse lado de perigo O açaí mais gostoso do Brasil E aí, ai, 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 ai Aura minha mente, mas flore é bem, mas dinheiro que eu sou dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura do meu velho sofrimento Tu não tem frescura, não deve ser a cura, mas ninguém é puro mesmo Comigo viaja de avião, mó princesa, mó tesão Pra curvar tudo malvadão Joga beijo, faz carão de quatro de quatro, que tesão Vai com calma no coração E deixa ela passar Em câmera lenta Até o galeguinho se orienta Usando calçadão Aí o povo comenta O tempero dela tem pimenta Viaja de avião, mó princesa, mó tesão Pra curvar tudo malvadão Joga beijo, faz carão de quatro de quatro, que tesão Vai com calma no coração Um abraço do galeguinho das vaquejadas Pro parceiro Júnior Souza, toda a galera de São Paulo, tamo junto Um dia aquela bunda passando na minha frente, viajando o movimento Aura minha mente, mas flore é bem, mas dinheiro do dedo Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura do meu velho sofrimento Tu não tem frescura, não deve ser a cura, mas ninguém é puro mesmo Comigo viaja de avião, mó princesa, mó tesão Pra curvar tudo malvadão Joga beijo, faz carão de quatro de quatro, que tesão Vai com calma no meu coração E deixa ela passar Tem câmera lenta Que o galeguinho se orienta Usando calçadão Aí o povo comenta O tempero dela tem pimenta Viaja de avião, mó princesa, mó tesão Pra curvar tudo malvadão Joga beijo, faz carão de quatro de quatro, que tesão Vai com calma no meu coração Vem com galeguinho das vaquejadas Vem com galeguinho das vaquejadas Vem com galeguinho das vaquejadas Tô me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões E ajeitar as suas ligações Tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Com mais horas pra te encontrar O café exige, o cigarro apaga Sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo E não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E eu fiquei claro pra você E agora vai ser pra valer E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E eu fiquei claro pra você E agora vai ser pra valer Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo E esperando aqui nesse sofá Com mais horas pra te encontrar Café exige, o café exige, o cigarro apaga Sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo E não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E aí, já disse o que eu tinha pra você E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta E aí, já disse o que eu tinha pra dizer E aí, já disse o que eu tinha pra dizer E agora vai ser pra valer E aí, já disse o que eu tinha pra dizer Lembrando, hein E aí, já disse o que eu tinha pra dizer E aí Música Essa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada Outra sabe tudo, escondendo lágrimas Chora o nariz pés, chuveiro quente Vermelho e romance, disfarçadamente Mas não, na frente de quem nunca viu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sozinho por amor e esse amor não é o dela Se ela descobri, eu perco o LL E como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor e esse amor não é o dela Se ela descobri, eu perco o LL Se ela descobri, eu perco o LL Essa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada Outra sabe tudo, escondendo lágrimas Chora o nariz pés, chuveiro quente Filme de romance, disfarçadamente Mas não, na frente de quem nunca viu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sozinho por amor e esse amor não é o dela Se ela descobri, eu perco o LL Se ela descobri E como eu vou falar pro meu amor Eu tô sozinho por amor e esse amor não é o dela Se ela descobri, eu perco o LL Se ela descobri, eu perco o LL O galeguinho das vaquejadas falando de amor O que cê tem pra me prender assim? Nada que eu faça dá certo pra mim Me acabando em bebida Tá dando errado, segue minha vida É que eu tô preso na minha saudade E na verdade a saudade é você, minha mente Tá insistindo em não te esquecer Me dá uma chance pra poder falar Só um minuto pra eu te dizer Ai que saudade da porra de tu Que senti o cheiro do shampoo no cabelo Do teu beijo Ai que saudade da porra de tu Com aquele bebido azul provocando Me chamando saudade da porra de tu É que eu tô preso na minha saudade E na verdade a saudade é você, minha mente Tá insistindo em não te esquecer Tá insistindo em não te esquecer Me dá uma chance pra poder falar Só um minuto pra eu te dizer Ai que saudade da porra de tu Ai que saudade da porra de tu Com aquele bebido azul provocando Me chamando Me chamando Ai que saudade da porra de tu Ai que saudade da porra de tu Com aquele bebido azul Com aquele bebido azul provocando Me chamando Me chamando Saudade da porra de tu E que saudade da porra de tu Ai que saudade da porra de tu Ai que saudade da porra de tu Tá pistindo em não te esquecer Tá pistando em infância Em n scarfas Essay Com aquele bebido azul Aposentando a vida de solteiro Jogando no canto pra não usar mais Aposentando o playboy pegador Que pegou, pegou, porque não pega mais Você bateu a senha do meu coração É o boi fez além de cima do paixão E o vaqueiro veterano afobado E o vaqueiro se prendeu Nos braços da morena que ele conheceu Hoje o bruto foi domar O cheiro da morena balança, balança E o vaqueiro se prendeu Nos braços da morena que ele conheceu Hoje o bruto foi domar O cheiro da morena é o meu ponto fraco Isso é o galerinho das vaquejadas Aposentando a vida de solteiro Jogando no canto pra não usar mais Aposentando o playboy pegador Quem pegou, pegou, porque não pega mais Você bateu a senha do meu coração É o boi fez além de cima do paixão E o vaqueiro veterano afobado E o vaqueiro se prendeu Nos braços da morena que ele conheceu Hoje o bruto foi domar O cheiro da morena balança, balança E o vaqueiro se prendeu Se prendeu nos braços da morena que ele conheceu Hoje o bruto foi domar O cheiro da morena é o meu ponto fraco Se prendeu nos braços da morena que ele conheceu Hoje o bruto foi domar O cheiro da morena E o vaqueiro se prendeu nos braços da morena que ele conheceu Hoje o bruto foi domar O cheiro da morena é o meu ponto fraco O fio da morena é o meu ponto fraco O cheiro da morena é o meu ponto fraco O cheiro da morena é o meu ponto fraco Chegou a ceder mais esperado do Van do São Francisco Hoje eu chorei no meu quarto Talvez seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade a dor Grito o seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dar, onde você se esconde Vem com o galeguinho das vaquejadas, papai Vem com o galeguinho das vaquejadas Quem sabe canta comigo assim, ó Quando eu chorei no meu quarto Talvez seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade a dor Grito o seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dar, onde você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e sai amor E novamente pra te procurar, prometo te dar amor E eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você, com você, com você É com você que vou viver essa paixão Sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só penso em você Eu só sei amar você Alô meu parceiro Júnior Eu tô na galera de São Paulo Bruno José, um abraço meu irmão Tamo junto Vem com o galeguinho das vaquejadas Hoje eu chorei no meu quarto Talvez seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade a dor Grito o seu nome, tento disfarçar Mas não sei como fugir Sem você não dar, onde você se esconde Chego do trabalho, tomo banho e sai amor E novamente pra te procurar Prometo te dar amor eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você, você feliz É com você que vou viver essa paixão Sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão Eu só sei amar você É com você que vou viver essa paixão Esse CD promocional de São João Do galeguinho das vaquejadas Tocamos para nós Me dá o cu Ei, você me dá o cu Olha o suído dentro da minha Me dá o cu Me dá o cu Me dá o cu Ei, você me dá o cu Pra tomar Me dá o cu Pra tomar Me dá o cu Me dá o cu Puxando pra mim Nos e o r بالu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.